Hoje vamos falar de um dos maiores males de 2020, algo que já tirou o sono de muitos e impediu que outros saíssem de casa. Algo que já destruiu muitos sonhos e já começamos 2021 com ele espalhado por todos os lugares. Hoje vamos falar sobre medo. As pessoas têm medo de cobras, baratas, medo de morrerem, medo do escuro, medo do amanhã. E aí chegamos à questão, como vencer os nossos medos? A Bíblia, como sempre, dá a resposta. Mas antes disso eu quero te perguntar, você já assistiu o filme Bird Box? É aquele filme em que monstros invadem a Terra e esses monstros são invisíveis. E todo mundo que faz contato visual com esses monstros se mata, exatamente comete o suicídio. Esse filme é uma alegoria ou analogia ao suicídio. No filme os monstros personificam os maiores medos de cada pessoa. Isso faz com que elas se matem. E aí os produtores do filme resolveram não colocar rosto nos monstros justamente porque cada pessoa que se mata tem um motivo diferente, tem um monstro diferente. Mas uma coisa que esse filme mostra e mostra muito bem é que o medo pode matar. O medo é um instrumento mortal. Mas sabe qual é um dos maiores problemas do medo? O medo te impede de avançar. Lembra da parábola dos talentos? Um senhor chamou três servos e falou, vou a um certo reino para ali ser coroado. A um ele deu cinco talentos. Ao outro ele deu dois talentos. E ao último ele deu um talento. E a frase que ele falou para os seus servos foi, negociai até que eu venha. Ou seja, ele queria aqueles talentos multiplicados. Mas você não sabe qual o talento era a moeda da época. O primeiro servo multiplicou os seus cinco talentos e transformou eles em dez talentos. O segundo servo multiplicou os seus dois talentos e transformou eles em quatro talentos. O último servo, ele pegou o seu talento e enterrou. Quando o senhor voltou daquele outro rei já coroado, ele perguntou para o servo, o que você fez com o seu talento? E o servo falou, eu sei que o senhor é um homem muito rígido. Por isso tive medo e enterrei meu talento. Um dos motivos para as pessoas não avançarem é o medo. O medo é o maior frio para um monte de pessoas que estão por aí. As pessoas às vezes enterram seus talentos porque tem medo. Olha, é super normal ter medo. Você só nunca pode deixar o medo te dominar. E aí chegamos à mesma questão do início do vídeo. Como vencer nossos medos? Vocês já ouviram falar do Lanterna Verde? Existem várias tropas de lanternas. Tem o Lanterna Azul, Amarelo, Vermelho. Os mais famosos são os Lanternas Verdes e os Lanternas Amarelo. Cada uma das cores tira seu poder de uma fonte diferente. A fonte do poder do Lanterna Verde é a sua força de vontade. E o maior inimigo do Lanterna Verde é o Lanterna Amarelo. A fonte do poder do Lanterna Amarelo é o medo. Então peraí, quer dizer que o maior inimigo do medo é a força de vontade? E a coragem? O medo que você vence se chama coragem. Porque o maior inimigo do medo é a sua força de vontade. E eu acho legal porque quando o Lanterna Verde está lutando alguma batalha, ele está perdendo. Sabe o que ele faz? Ele lembra do juramento que ele fez. O do Lanterna Verde, quando pega o anel, ele faz um juramento. No dia mais claro e na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a nossa presença. E todo aquele que venerou mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. E toda vez que o Lanterna Verde está perdendo uma batalha, ele faz esse juramento, ganha forças e vence a batalha. A mesma coisa somos nós. É normal nós ficarmos com medo durante batalhas. Mas quando você estiver com medo durante uma batalha, lembre-se deste juramento que alguém um dia te fez. Por 365 vezes a Bíblia usa a expressão, não temas. Isso não é mera coincidência. Quando você estiver com medo, lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se da Bíblia. É ela que diz, não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. É ela que diz, o Senhor livrou-me de todos os meus temores. É ela que te diz, não tu mandei eu? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não tem mais. Estou contigo. E quando o medo vier, tenha a força de vontade de enfrentar seus medos e cumprir o seu propósito. Tenha a coragem de ser o servo que transforma cinco talentos em dez. Tenha a coragem de, mesmo não sabendo falar, ser ousado para libertar um povo. Tenha a coragem de, mesmo sendo o menor da casa, ser um único a se levantar para derrotar gigantes. Tenha a coragem de, mesmo contra a vontade de todos e sendo mal falado por todos, ser o único a construir uma arca. E quando seus medos começarem a surgir e você não tiver mais escapatórias, não souber o que fazer, lembre-se daquela cruz. Lembre-se que por amor a você, por um único momento da história, Jesus ficou sozinho para que nós tivéssemos companhia para sempre. Então, o que vence o medo? O amor. O amor lança fora todo o medo. No dia mais claro e na noite mais vença, o mal sucumbirá ante a nossa presença. E todo aquele que venera o mal há de penar, quando o poder do amor enfrentar. Já viram aqueles vídeos de pais que salvam seus filhos nos últimos minutos? Quando você aceita Jesus, Deus vira seu pai. E mesmo que você passe por várias da sombra da morte, tenha certeza que ele estará com você. Acho muito legal quando Deus manda Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés fala, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sou. Deus fala, realmente você não, mas eu sou o que sou. A resposta de Deus para Moisés não foi que Moisés era de fato alguma coisa, mas sim que ele era alguma coisa e ele estava com Moisés. Você pode ser o menor da casa, para os outros não ser ninguém. Mas você tem algo que te faz precioso, que é Jesus. Deixa o caminhão passar. Então a maior mensagem deste vídeo é, finque seus pés na palavra. Porque quanto mais você conhece Jesus, mais você vê o amor dele por você. E o amor lança fora todo medo. E é isso aí gente, terminamos o vídeo por aqui. Manda esse vídeo para todo mundo, espalhe essa mensagem que o amor lança fora todo medo. A força de vontade te faz vencer. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e brevemente estará aparecendo em mais vídeos. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.